Exclusivo pra você aí de casa, você vai ver agora em Terce Tiroteio, a operação da Polícia Civil mais uma vez no Complexo da Maré. A comunidade é alvo de constantes ações da polícia para combater o tráfico de drogas. Veja na reportagem de Jackson Silva. Rodo! Alguns motoristas saíram do carro por causa da troca de tiros. A todo momento, atiradores de elite da Polícia Civil enfrentam a resistência dos traficantes. Esse motorista teve que voltar no meio do caminho e agora tenta seguir pela linha amarela para chegar a outro ponto daqui do Complexo da Maré. Não pode sair dentro ainda não. Com medo da violência, a concessionária que administra a linha amarela fechou essa parte da via expressa que segue em direção à Avenida Brasil. Os policiais civis estão em pontos estratégicos, tiveram que deixar a viatura no meio do caminho por causa do ataque dos traficantes. Policiais do Delegacia de Combate às Drogas dão cobertura, enquanto os demais agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas avançam pela favela Vila do João. No meio da rua, moradores correm para se proteger. Esta passarela que corta a via expressa é usada como contenção para facilitar a ação da polícia. Quem passa por aqui é parado e abordado. Os policiais fazem uma varredura para impedir que traficantes saiam da favela com armas e drogas. Dentro da favela, a situação é ainda pior. Homens da Coordenadoria de Recursos Especiais enfrentam o poder de fogo dos criminosos. Com uma luneta de precisão acoplada ao fuzil, um dos agentes tenta localizar os traficantes que estão no final desta rua. Os três caveirões entraram em pontos diferentes para garantir a segurança dos policiais civis. Isso porque o Morro do Timbal fica logo ali atrás e de lá os traficantes costumam atirar contra os agentes. A todo momento, o blindado circula pela região à procura dos bandidos. As favelas fazem parte do Complexo da Maré, região violenta da Zona Norte do Rio. As comunidades têm sido alvo de constantes operações contra os criminosos. Mas milhares de moradores ainda sofrem com o poder paralelo.